Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. A maioria das coisas que estão erradas no PES 2018, então eu vou falar tudo que ela conterá e a data também que ela será disponível, isso também que muitas pessoas estavam me perguntando, beleza? Então pessoal, deixa eu deixar aquele seu gostei aí embaixo, que sempre me ajudando aqui e me motivando a trazer mais vídeos aqui pro canal, cara. E também não esqueça de se inscrever, que só tô trazendo vídeo show, eu também tô trazendo muitas informações e também futuramente eu vou trazer alguns vídeos muito bacanas sobre PES e FIFA 18, beleza? Então vamos começar. Bom, já quero dar um aviso antes, porque tem pessoas que ficam falando que as informações são falsas, cara. Sinceramente, eu não ligo pra hater, só que simplesmente eu não invento informação, tá pessoal? Pra vocês que acreditam nessas pessoas, vocês podem voltar nos vídeos passados ou então nesse mesmo, podem abrir a descrição que sempre eu deixo a minha, a fonte em que eu estou pegando essa informação nos comentários. Então, você que ainda tem dúvida, abre aí a descrição e dá uma olhada no artigo em que eu tô pegando, que é o Tem Futebol, que eu inclusive vou deixar aqui na descrição e pra você dar uma olhada na matéria em que ele também fez. E hoje eu vou falar aqui as informações de tudo que conterá nessa DLC 2.0, pessoal. Sim, já tem data pra sair e sairá oficialmente amanhã, quinta-feira, dia 16 de novembro. Será de beira da série DLC que corretirá muitos, muitos problemas de licença e muitas coisas adicionará novas. E essas coisas eu vou citar aqui pra vocês hoje. Bom, eu vi que muitos youtubers já fizeram, então eu vou começar pelo básico. O básico é que todo mundo já deve saber o que terá. Terá outras coisas também que provavelmente eles não disseram pra vocês, pessoal. Bom, temos algumas fotos de coisas novas que serão incluídas no jogo. Por exemplo, essas novas chuteiras aí que vocês estão vendo na tela. O Qoé tem quatro chuteiras da Nike, três chuteiras da Ombro, aliás. Duas chuteiras da New Balance e uma chuteira da Mizuno, pessoal. Pelo menos vimos que nessa DLC atualizará mais chuteiras da Nike. Porque tem muitas chuteiras da Nike no PES 2018, sim. Só que é tudo laranja, né, pessoal. Pelo menos incluirá algumas vermelhas pra ficar mais legal. E fora essas chuteiras também incluirá a nova face do Felipe Coutinho que vocês estão vendo aí sendo destacada em um lindo, lindo wallpaper que inclusive eu usei pra fazer a thumbnail do vídeo. E além disso também será incluído o Estádio Nacional do Chile, que é esse estádio que está aparecendo aí na tela pra vocês. Realmente os gráficos estão impressionantes. E se esse é o gráfico do próprio estádio que será incluído no jogo. E aí além da face do Felipe Coutinho serão excluídas essas outras quatro faces, aliás, que já tem a do Coutinho aí na imagem. Que é a do Xavier Hernandes e do Tite Arito como o mais conhecido aqui no Brasil. O Topal também, que eu não conheço muito esse jogador. Também temos a nova face do Carrasco, que não mudará muita coisa. A do Coutinho, né, que eu já assisti. E a do Burgett, que é outro jogador que eu não conheço muito. Então serão essas cinco novas faces que serão incluídas. É claro que serão muito mais faces incluídas, tá, pessoal. Só que essas realmente são as principais. E fora esses outros cinco jogadores, tremem e teremos a nova face do Donnarumma e do André Silva. Vocês estão vendo por esse all paper, eu sei que não dá pra ter uma boa claridade da melhora que teve. Então se liga nessa outra imagem, pessoal, da face de cada um. Realmente está muito show de bola, pessoal. E além dessas duas faces, teremos outro estádio que será incluído no jogo. Que sim, pessoal, é o Emirates estádio, estádio oficial da equipe do Arsenal. Vocês estão vendo aí na tela, pessoal. Agora resta dúvida. Isso é real ou isso é o PES 2018. Segundo fontes, pessoal, isso diz que isso é os gráficos que serão no PES 2018, pessoal. Isso daí não é imagem real, isso daí é imagem capturada do game, cara. E isso só teremos certeza quando baixarmos a DLC e vemos aquelas imagens aéreas, tá ligado? Então, só assim saberemos se essas imagens realmente são reais. E eu falei só dessas poucas faces, né, pessoal. Dessas sete faces, só que ao todo serão 40 novas faces atualizadas, pessoal. E essas novas faces também serão dos times parceiros. Ou seja, teremos mais face scan e tattoo nos jogadores dos times parceiros. Sendo ele, Arsenal, Milan e Inter de Milan, que são times que foram incluídos meio que em cima da hora, tá ligado? Que não deu tempo de incluir as novas tatuagens deles. Então, muitos desses jogadores, ou isso se não todos, virão com as tatuagens. E a maioria, pelo menos, virá com a sua nova face. E essa também é muito interessante, pessoal. Que essa DLC incluirá mais mil novas mini faces naquele menu de formação. Não teremos mais muitos jogadores com aquelas faces do game, tá ligado? Então, agora teremos muitos mais jogadores com aquelas faces da... As faces reais deles, né, cara? E mil jogadores, mano. São muitas coisas. Então, provavelmente, não terá mais quase nenhuma face capturada do game. E além disso, também teremos 65 novos uniformes que serão atualizados. E um patch corretivo também, que provavelmente corrigirá erros na gameplay e na jogabilidade. Além disso, os dois novos status que já assisti pra vocês. E novas lendas que já assisti pra vocês, que serão essas lendas, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre as lendas, pessoal. Que as lendas, sim, serão incluídas. Mas, por enquanto, só será incluído uma lenda, um jogador lendário, que é o David Becker, nesse dia 16. O outro, entre o Socrates, o Romário, provavelmente também o Zico, e se tá muito cotado pra aparecer. Será incluído nas próximas semanas em... Pequenas atualizações que eles vão fazendo, ok? Mas, por enquanto, nesse dia 16, só o David Becker será incluído no jogo. E, além disso, eu fiz um vídeo também já falando, citando que o brasileirão... Muitos times brasileiros serão corrigidos. Então, se você quiser dar uma olhada, eu explico melhor. Tá aparecendo até um card aí. Só que eu vou citar aqui os times novamente, pessoal. E temos a confirmação de um time a mais. Que é o Grêmio, o Santos, o Botafogo e o Chapecoense, que eu já tinha citado no outro vídeo. E a Ponte Preta também serão seus elencos corrigidos, pessoal. E também esses dois jogadores que estão aparecendo na tela serão incluídos no jogo. Que muitas pessoas estavam me perguntando. Mano, cadê o Hernandes Profeto? Então, cadê o Diego Alves? Sim, pessoal. Com essa DLC 2.0, eles incluirão esses jogadores. Já que com as suas faces, disso eu não sei. Beleza. Teremos a inclusão desses novos times atualizados. Só que tem muitos jogadores também, além desses dois, que as pessoas estão me descobrando. E aí está a lista na tela de jogadores que não estarão presentes nessa DLC 2.0. Entre eles temos o Vanderlei, o De Rascaeta, que é do Cruzeiro, o Henrique Dourado, o Lucas Lima, o Ricardo Oliveira, a Balboena, Moisés, Neilton, Douglas Fritz. E também temos Marcos Guilherme, de São Paulo, o Lucas Perri. E esses jogadores ou serão removidos, se já estão ou não serão incluídos, pessoal. Por quê? Porque alguns deles ainda estão processando a Konami, outros não liberaram a sua imagem. E é esse o problema, pessoal. É uma pena. Vemos que o Santos vai ser licenciado, só que o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima, que é um dos principais jogadores, não estarão presentes nessa DLC 2.0. E agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o patch corretivo que será incluído no jogo onde fará graves mudanças na jogabilidade, pessoal. E tirará erros da gameplay. Entre esses erros será a mudança de cursor, que irá melhorar muito, pessoal. Porque ainda vemos muitas falhas, ele muda para um jogador que está longe. Então, quando o jogador está perto, assim, o jogador adversário está chegando perto do seu, simplesmente ele muda o cursor automaticamente. Quando eu jogo com meus amigos, nós reclamamos bastante disso, e isso, aparentemente, será melhorado. E vamos falar um pouco sobre as faltas, pessoal, que também ocorrem muitos problemas ainda. Teremos a agressão aumentada para a defesa do computador, da CPU, quando você jogar com a CPU. E além disso, também teremos um melhor equilíbrio quando o juiz for marcar a falta. Porque ainda vemos grave problemas no juiz aí nesse PES 2018, só que com essa DLC, agora teremos um bom equilíbrio. Eu sei que nesse PES 2018 está muito complicado de ocorrer uma falta ou então um pênalti, né, pessoal? Vou falar para vocês que eu fiz uma Master League inteira com o São Paulo, fiz duas temporadas, e me arrisco a dizer que nenhum pênalti foi marcado. Então, está meio que impossível você sofrer algum pênalti nesse PES 2018. Isso eu acho até meio chato, né, galera? E também teremos um equilíbrio melhor dos goleiros, que eles ainda falham algumas vezes no lance, porque algumas coisas que eu percebo muito é que eles fazem defesas impossíveis e deixam entrar bolas simplesmente que eram muito fáceis, né, pessoal? Então, teremos um melhor equilíbrio para os goleiros também. E eles também serão mais propensos a pegar as bolas lentas, os chutes mais fracos, que não são necessariamente desviados. E agora o que para mim é o principal, pessoal, o que mais eu reclamo nesse PES 2018, que é a inteligência artificial da sua defesa, ou então da defesa da CPU. Bom, pessoal, agora teremos um melhor equilíbrio entre eles, porque uma coisa que sempre acontecia comigo era que a zaga simplesmente subia automaticamente e deixava a marcação totalmente abandonada, né, pessoal? Então teremos uma bem melhora nisso. Segundo eles, todas as mudanças que serão feitas serão para uma experiência bem mais agradável para todos nós que estaremos jogando o jogo, pessoal. E isso eu espero também que não me irrite mais por bestilas que a própria CPU faz com a minha defesa, né, galera? E agora eu vou falar também sobre um outro modo. Bom, pessoal, por enquanto não temos informações, mas sem dúvida que teremos também novas seleções que serão atualizadas com seus jogadores licenciados no jogo, ou até uniformes mesmo também, porque o que tudo indica é que lá no meio do ano, perto da Copa do Mundo, a Konami solte outra DLC chamada World Challenge, que inclui um pequeno desafio, que nada mais é do que a Copa do Mundo, que será no Pass. Provavelmente se será o nome World Challenge, porque provavelmente a Konami ainda não tem a Copa do Mundo licenciada oficialmente, porque vai a pena lembrar que a Copa do Mundo pertence à FIFA, então provavelmente a Konami não terá ela licenciada. Só que eles podem soltar uma DLC que inclui algum algo semelhante, pessoal. Por isso que também espero que algumas seleções sejam atualizadas ainda nessa DLC 2.0. Bom, essas foram as informações, isso tudo que conterá nessa DLC 2.0, pessoal. Então pra você que vai bater amanhã, já fique ciente de que tudo isso que estará presente e não estará presente nessa DLC, beleza? Então eu conto com o like de todos vocês, deixa aí o seu gostei, caso você ainda duvide do que eu disse aqui tudo, eu vou estar deixando o link aqui na descrição da matéria completa, beleza? Se inscreve no canal para não perder os futuros vídeos, até a próxima e valeu! Infinite Power